Se você não quiser perder mais nenhum vídeo do canal, se inscreva e clique na engrenagem. Marque a opção enviar para mim todas as notificações deste canal e clique em salvar. Caso você esteja pelo tablet ou celular, você também pode estar se inscrevendo e marcando o sininho. Assim você não vai perder mais nenhum vídeo do canal, fechou? Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cacilds. E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago para vocês um mapa muito da hora mesmo galera. Um mapa com várias traps, só trap e fera. E o criador desse mapa vai estar devidamente acreditado na descrição do vídeo, juntamente com o link para download, caso você queira estar baixando esse mapa para ver as traps mais de perto, ok? Mas vamos lá galera, vamos então aqui a primeira trap. Olha só, tá me dizendo que tem diamante por aqui. Vamos aqui jogar o nosso carrinho, beleza? Vamos voltar e encontrar esses diamantes. Olha só o que vai acontecer, meu Deus do céu, Berg. Caímos aqui na lava. Caraca mano, sério. Olha que louco. Olha só galera, quando a gente passa aqui com o carrinho, ativa esse pistão e a gente cai lá na lava. Mano do céu, muito bem feito galera. E bom galera, então vamos aqui a segunda trap. E olha só, tem um baúzinho aqui para a gente pegar e tal. Vamos ver o que tem nesse baú. Seis diamantes, olha só que da hora. Vamos pegar aqui. E mano do céu, nasceu um mob aqui atrás. Olha só essa trap, mano. Ai, sai daqui, sai daqui. Nossa, distribui meus diamantes. Mas vamos lá galera, vamos então aqui a terceira trap. Olha só, mais um baúzinho aqui. Bora lá, abre o baúzinho, beleza? Mais aqui ó, uns baúzinhos, nada... Ah, onde eu estou? Nossa mano, caraca. Meu Deus galera, eu fui ali imprensada por alguma coisa. Nossa senhora, olha só. Caraca, e nem dá para perceber que tem alguma coisa vindo imprensar a gente, né? Mas vamos lá galera, vamos então aqui a próxima trap. Ó, mais um baú mano, mais uma trap de baú. Vamos pegar aqui um item, um baldezinho de água. Meu Deus, caí no buraco. Caraca, o chão se abriu e eu caí aqui no buraco galera, literalmente. Mas beleza, vamos então aqui a próxima trap. Deixa eu ver o que está escrito aqui em cima. Trap 5, ok. Nossa, tá, passei corrida aqui. Ok, o negócio subiu. Meu Deus, chegamos no baú. Vou pegar aqui. Cai na lava. Não! Meu, caraca, essa aqui é a trap. Tem muita coisa aqui nessa trap. Meu Deus, a gente vai ter que sair daqui. Deixa eu sair. Beleza, nossa mano, essa aqui está muito bolada. Tem muita coisa mesmo. Não tem nem para onde fugir galera. Mas vamos então aqui a próxima trap. Bora lá, passar aqui ó, na placa de pressão. Nossa, mano, o que foi isso? Meu Deus, cai. Olha só, ainda nasce um monte de mob para ferrar tudo de vez. Vem flecha, vem tudo. Caraca, esse sistema está muito bolado também galera. Vamos então aqui adiante e continuar com as traps. Olha só, você chega ali na caverna e tal. Vai pegar aquele diamantezinho maroto. E olha só o que acontece. Sai aí uma flecha de dano em você. E ainda está com poção essa flecha, né? Caraca, é para pegar mesmo. Olha só, vamos ter aqui a próxima. Meu Deus, cai no buraco. Você vai quebrar o diamante e literalmente você cai em um buraco. Nossa mano, sério. Muito bolada essa aqui também. Vamos então aqui a próxima. Beleza? Olha, tem uma aranhazinha aqui. Beleza? Vamos quebrar aqui o diamante. Opa. Ih, o que foi? Nossa, caiu aqui, bigorna e areia na minha cabeça galera. Caraca. Vou pegar aqui uma tochazinha para estar iluminando os corredores. Que está ficando de noite. Vamos lá, a próxima trap aqui. Beleza? Ó, achei um diamantezinho aqui. Pá. E olha só galera. Haha. Só que eu vim para o lado esquerdo. E a trap veio aqui pelo lado direito, né? Atira algumas flechas aí com dano também. Vamos lá, tiramos aqui esse bloquinho. E olha só galera. Aqui tem uma porta. Vamos clicar nessa porta. Ó, vou passar aqui. E ver o que vai acontecer. Ah, não aconteceu. Caraca. Explodiu aqui a porta. Olha só. Nossa, mano. Caraca, sério. Meu Deus, Berg. Deixa eu abrir aqui essa porta agora. Opa, eu vi ali, hein. Essa aqui eu fui devagar e acabei vendo ali o que estava acontecendo. Mas caso eu pare aqui, ó. E feche essa porta. Eu vou cair na trap do mesmo jeito. Então tem que tomar cuidado. Tanto na hora de abrir a porta. Quanto fechar que a trap pode te pegar. Nossa, mano. Vamos então aqui a próxima trap dando a volta aqui ao mapa. É muita coisa mesmo, galera. Beleza. Iluminando aqui. Vamos lá. Ok. Quebrar aqui esse diamante. Olha só. Nossa, mais flecha aqui, galera. Só que dessa vez eu também não fui pega. Por quê? Mas aqui tem um baú, hein. Nossa, vamos ver aqui. Caraca, você abre o baú e cai um mob. Duas traps em uma só. Que loucura. Caraca, tem mais trap aqui? Deixa eu ver. Tem mais uma aqui, ó. Vamos ver o que essa aqui vai fazer com a gente. Ok. Iluminando aqui o corredor. Beleza. Mais diamante. Olha só. Diamantezinho. E pá. E nossa, uma piscina de lava caindo aqui. Meu Deus. Voltamos. Voltamos, voltamos para não morrer. Nossa. Caraca, galera. Essa aqui está muito bem feita também. Ok. A frente está bem aqui. Beleza. Vamos então abrir a porta. Tranquilidade total. Olha só, mano. Tem fogo aqui. Nossa. Caiu ali umas pedras com... Nossa, mano. Caiu do teto isso. Que loucura. Mas enfim. Vamos pegar aqui, ó. Um negocinho. Ih, meu Deus. Fecha a parede ali. Nossa. Também é a trap muito louca. E temos então aqui a última trap. Que é essa com a porta de ferro. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui essa portinha. Beleza. Vai lá. Vai abrir a porta mesmo, sua nuba. Aí você cai no buraco. Nada a ver. Nossa, galera. Curti demais essas traps aqui. E essa daqui então foi a última trap desse mapa. Que tem muita trap mesmo. E lembrando que se vocês quiserem que eu faça alguma dessas traps. É só vocês deixarem nos comentários. Que a que for mais pedida a gente vai trazer para o canal. Beleza. Mas basicamente esse daqui é o mapa de trap, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram já sabe. Deixa aquele likezão maroto. Compartilha e comenta porque é muito importante. E caso você ainda não seja inscrito no canal. Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos. Muito obrigada por assistir até aqui. E até a próxima. Fui!